Bom galerinha, antes de começar o vídeo, calma, 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 não se estressem ainda Mano, deixa o like nesse episódio, que mano, eu tô, mano, eu conto com vocês, mano Vamos bater recorde de like nesse episódio aqui, mano Porque, velho, ficou muito zica aí, mano Sério, é, tem gente que vai chorar aí nesse episódio Tem gente que vai chorar nesse episódio Então, mano, deixa o like aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo, pro canal Vejam o vídeo até o final, mano, que tá, mano, tá lindo esse episódio, sério Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E, meu, aqui embaixo vai ter o canal da Ender Ela que gravava comigo, é sério Então, mano, vai lá e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo dela também Porque ela criou um canal faz pouco tempo E ela tá com quase 10 mil inscritos Então, vai lá no canal dela e se inscreve pra ela chegar a 10 mil inscritos Demorou, galera? Então, eu quero ver todo mundo se inscrevendo e é nóis, ok? Então é isso aí, deixa o like e é nóis Fui! Nem consegui ver-me direito essa noite A bonita tá até dormindo ali ainda Tadinha Passou por tanta coisa esses dias comigo Ai, meu Deus do céu Não sei nem o que fazer mais Essa equipe flare atrás de mim Eu tô bem preocupado Não só comigo, mas com ela Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa pra protegê-la Deixar ela salvo Porque se eles vieram até mim Eles vão querer machucar Pra quem eu amo Ai, meu Deus do céu Tadinha de falar com ela Boni Boni Oi Oi Acorda Oi, eu tô acordada Eu tava acordada já Eu já tava acordada Tá com dor de garganta? Eu tô Também? Você saiu cuidando todo mundo ontem? Eu acho que eu peguei uma gripe Não sei Ai, ó Tudo por causa de mim Tudo que eu for Nógico que não Isso é coisa normal de acontecer Ai, Boni Eu... Eu tenho uma coisa pra te falar, Boni O quê? É... Vamos sair daqui, vai, antes Que eu acho que A gente já ficou muito tempo aqui Vamos Tá É, eu tenho... Sei lá Eu acho que a gente tem que conversar Conversar o quê? Eu acho que Você vai se machucar Se você ficar perto de mim, Boni Não vou não Vai sim Eles vieram atrás de mim Vai saber se eles vão te capturar Pra vir até mim Não, não vou não Relaxa Não é, relaxa É sério, Boni Mas eu tô falando sério Eu já fui capturado uma vez mesmo Mas eu não quero que você Capture a casa de mim, Boni Ai, calma Não é tudo isso É, sim Lógico que não Eles não vão fazer nada comigo Não, eu não quero que você fique perto de mim Ah, não Volta aqui Eu não vou Oh Não, você vai se machucar Eu não vou me machucar Vai Eu não quero Eu tô terminando com você, Boni O quê? Tô terminando Tchau O que foi? Você vai terminar comigo assim? Mas não é minha culpa Você vai chorar? Não chora Olha o seu celular Boni Sai, eu vou atender meu celular Não, não, não Para, para, para Olha pra mim Não é minha culpa É sim Por quê? Mas não é Você tá terminando comigo Mas Você tem que entender Que a equipe Flyer vai vir atrás da gente Deixa a equipe Flyer Não, mas eles vão te machucar Eu não quero que ninguém te machuca Deixa Eles não vão me machucar E se eles te machucarem? Eu nunca vou me perdoar Eles não vão Eles vão Não vão, não Vão sim, Boni Eu acho que é o melhor Depois a gente conversa Não, eu não vou Mas Eles vão te machucar É a melhor coisa para se fazer agora Não vão, não Eu vou te levar até o ginásio Depois eu vou Não, eu não vou te deixar E depois eu vou seguir Minha jornada Não vou te deixar Mas é o que tem para Pony Me escuta pelo menos uma vez Tá Tá, vamos Para o ginásio? Vamos Oh O que? Toma O que? Por que você me deu isso? Pode ficar Ai, meu Deus do céu Agora ela me odeia Boni, calma Ai, meu Deus do céu Eu fiz... Por que? Por que? Esses caras Têm que vir atrás de mim Tudo para criar um mundo melhor Que que é melhor Que que é melhor para eles? Ai, eu vou Matar esses caras Ai, por que eu tenho que ficar Cada vez mais forte Para Para ir atrás deles E fazer alguma coisa Ai, que raiva Ai, a Bonnie também não Não fica do meu lado Ela não... Ai, que raiva dela também Ai, agora ela devolveu a flor Que eu tenho para ela Vamos lá Ela está indo embora Bonnie Oi Você não vai falar comigo mais? Não Por que? Não tem nada Para Não Para, Bonnie Bonnie Só me leva para casa Nossa É sim Você aqui Isso Não eu Mas você não entende Que... Não tem essa De entender Nossa Ela também não me entende Ninguém me entende Ai, meu Deus do céu Ai Deixei ela lá Mas eu não consigo dormir Eu fico Mais pensando nela Na Na equipe Flare Nesses lendários E mais na Bonnie Ai Eu acho que eu fui um idiota Com ela também Que se fosse para Sei lá Eu acho que é melhor Eu ficar junto dela Protegindo ela Do que longe dela Eu estou aqui Perto do ginásio Eu espero que ela Não esteja tão brava comigo Que... Ai, meu Deus do céu Será que ela está dormindo Agora? Ah, eu não sei Eu vou... Eu vou entrar no ginásio Assim Bonnie Oi Quem é? Oi Oi Tudo bem? Eu... Estou Está bem? Uhum Bem mesmo? Não Por que? Por que? Você terminou comigo Mas você não me entendeu Até hoje, né? Até hoje Não foi hoje Isso Não foi hoje, né? Você não me entendeu ainda, né? Não É, mas eu não consigo parar de pensar em você Bom Eu também não consigo parar de pensar em você Então Eu acho que é melhor Tô Você está me pedindo de novo? Tô Mas você vai ter que me aproveitar uma coisa O que? Você não vai sair de perto de mim nunca Nunca mais E... Eu tô... Tá Se a equipe Flair vier Eu não vou deixar eles te levarem Então eu tenho que ficar muito forte Você já é forte E eu vou te ajudar nisso Eu não sou Tá A gente não pode ficar nesse ginásio aqui, Bonnie Vamos embora, então Eles sabem que você é líder desse ginásio aqui A gente tem que ficar em outro lugar Eu tô com medo dos meus pais Cadê você, Bonnie? Calma aí Bonnie Aqui Eu tô com medo dos meus pais Se eles estão bem Se eles não estão O meu irmão Eu tô com medo de tudo isso, sabe? Na hora que eu terminei com você Foi por causa disso Porque eu tenho tudo isso na minha cabeça E eu sou mó novo Esse negócio dos lendários É muita pressão na minha cabeça E eu não sei o que fazer Parece que eu tô sempre sozinho A salva Ei A gente vai enfrentar isso juntos, tá? Tá Pelo menos eu tenho você Você sempre vai me ter Ai, que bom, hein? Você é fofa Ai, que droga Por que eu fiz isso com você hoje? Não sei Você ficou mó chata comigo Olha a escolha que você fez Mas você não me entende É, mas não tem porquê também, né? Mas se você se machucar Vai ser minha culpa Mas eu que decidi Ficar do seu lado Ai, meu A escolha foi minha Você é mó doida da cabeça também, né? Eu sou Ai, meu Deus do céu Tá Eu vou fazer o seguinte, então Eu tô pensando Ir lá pra minha casa O que você acha? Vamos, então E se... Ai Eu tenho medo de ir lá E eles pegarem eu, minha mãe E você e meu pai Ai, que que eu faço? Eles não vão pegar nós quatro juntos E se pegar? Juntos somos mais fortes É, mas eles são muito mais fortes que a gente Eles pegaram o meu pai Eu acho que não A gente vai ser em quatro Cinco Tem um cheeseburger também Cheeseburger tá lá? Eu acho que tá Vamos lá ver ele Eu quero ter que cuidar dele também Vamos Então vai, vamos Não tá mais bravo? Não Jura? Juro Então beija o bumbum do Greninja Tô brincando Não beija não Porque depois eu tenho que beijar isso daí Vamos logo Vamos Ai, meu Deus do céu Tá Só que você tem que me meter uma coisa O quê? Tudo que eu falar você vai ouvir Tudo? Você não vai ouvir nada, né? Que eu falar, né? Não Ai, meu Deus do céu Viu? Ai Mas tem que me meter outra coisa O quê? Você vai ficar mais forte agora Eu vou Eu vou evoluir Jura com você Não Você vai capturar pokémons novos Mas eu vou evoluir eles também Não Você vai capturar pokémons novos Eu quero você com pokémons novos Ai, tá bom Porque se não vão capturar a gente Tá Vamos pra minha casa então Que Minha mãe deve estar em perigo Não sei, meu pai Ai, ai Tchau 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 Tchau